Existem cheiros que ao sentir imediatamente nos trazem muitas emoções e recordações de pessoas e momentos marcantes em nossas vidas. Memória olfativa, né? Mas o fato é que os cheiros podem nos trazer muitas memórias e sensações, sejam boas ou ruins, gerando gatilhos positivos ou negativos referentes a esse cheiro. E os aromas parecem nos transformar no tempo e no espaço. De acordo com um estudo da Universidade de Urchete, na Holanda, o fato é o sentido que mais desperta memórias emocionais. Explicam aí muitos especialistas que a proximidade entre o centro de processamento de cheiros e a região que controla as emoções e a memória no cérebro seriam a principal razão para essa relação. Por isso, diante de tantos estudos e tantas essências, olhos, matéria-prima, que é muita, né? Na verdade, nem foi assim recentemente. O olhos essenciais é algo milenar. A gente já viu... O olho essencial data do Egito Antigo. Do Egito Antigo. A gente vê filmes, né? De antigamente, já todos com olhos, né? E que trazem inúmeros benefícios aí para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, né, gente? Não só física, mas também como mental. Que, na verdade, os olhos essenciais vêm com esse poder, né? Hoje eu recebi ali, médica fisioterapeuta, especialista em aromaterapia também. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, né? Falando hoje sobre olhos essenciais, né, Elie? Olhos essenciais, não só depois da descoberta. Acho que a descoberta agora, dentro desse século que a gente está, porque realmente foi um boom, né? Ele realmente é algo que muda a nossa vida. Muda bastante. Na verdade, hoje a aromaterapia, ela está incluída, inclusive, dentro do rol de práticas integrativas e complementares, né? E muitas unidades de saúde aí que atendem pelo SUS, né, já estão incluindo a aromaterapia. Já? Sim. Olha só. Inclusive, trabalho em hospital e tenho incluído, né, já tem algum tempo, a prática da aromaterapia junto, né, a prática da fisioterapia, né? Sou fisioterapeuta e aromaterapeuta, então a aromaterapia faz parte do meu dia a dia. No seu dia a dia, né? E como ele pode influenciar ele dentro de um quadro, de uma pessoa que esteja com enfermidade no hospital? Bom, tem uma série de estratégias, vai depender do objetivo ou da necessidade ali do paciente, né? Então, pacientes para fisioterapia geralmente chegam com quase dolorosos, né, quadros inflamatórios. E existe uma série de óleos essenciais para a gente utilizar e associar aos tratamentos fisioterapêuticos. Copaíba é um bom exemplo, né, de óleo a ser utilizado, tem uma propriedade anti-inflamatória gigante. A lavanda é muito conhecida pelas suas propriedades relaxantes, calmantes. E assim, quem chega com dor, chega com o emocional afetado também. Então, de certa forma, a gente já faz um preparo do paciente dessa forma, né, usando o óleo essencial. Então, já pode ser duas, do emocional. Do emocional. E uma coisa leva a outra, né? E outra coisa, a lavanda é muito conhecida pelas propriedades relaxantes, calmantes, mas ela também tem propriedade analgésica. E muitas pessoas não conhecem. Tem propriedade cicatrizantes. Então, os óleos têm muitas, né, propriedades. E isso vai de acordo com um tipo de substância química, né, que contém dentro dos óleos. Existem testes, né, de cromatografia que hoje em dia as empresas, né, já fazem uso justamente para descobrir o percentual dessas substâncias químicas presentes nos óleos. E a depender do percentual e das substâncias presentes é que a gente vai saber exatamente o porquê daquele objetivo calmante, o porquê daquele objetivo relaxante, que substância atribuída àquele objetivo calmante ou estimulante, ou cicatrizante. Que podem estar modificando aí o seu dia a dia, né, e curando também, né, Lili? Gente, muito bacana. Ó, antes da gente continuar aqui nossa entrevista com ele, a gente preparou uma matéria falando um pouco mais sobre os óleos essenciais. E você já pode mandar sua pergunta, tá bom? Que ele vai estar aqui para responder junto com a gente. Pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, e também pelo nosso WhatsApp, 32172900. Vamos ver. Durante a pandemia, Cristiane de Castro começou a usar óleos essenciais como uma forma de lidar com suas emoções. E desde então, além de utilizá-los diariamente, compartilha os benefícios desses produtos através do seu trabalho de vendas. Minha instrutora de pilates, ela me convidou na realidade para fazer uma experiência. Em que sentido, né? Eu estava com crise de ansiedade e ela, por conta dessa crise que estava atrapalhando com que eu fosse para as aulas, ela me deu de presente, né, literalmente uma mistura que a gente chama de blend. E a partir de então, eu fui conhecendo. E a proporção em que, à medida em que eu ia desbravando esse mundo, né, e eu não tenho formação na área de saúde, eu ia me encantando cada vez mais. Os óleos essenciais são compostos naturais altamente concentrados, extraídos de plantas, flores, frutas e outras fontes vegetais. Conhecidos por suas propriedades terapêuticas, que vão desde o alívio do estresse e ansiedade, até o suporte ao sistema imunológico. De spas a consultórios médicos, os óleos essenciais estão cada vez mais presentes em nossas vidas, ajudando desde o relaxamento até o tratamento de saúde. Com o poder de influenciar nosso bem-estar emocional e físico, a aromaterapeuta Nádia Adriele explica sobre os seus benefícios. Aromaterapia é uma ciência milenar que se utiliza as substâncias aromáticas para emoção terapêutica, atuando na parte física, mental e emocional. E essas substâncias são chamadas de óleos essenciais, que são extraídos diretamente da planta, da raiz, do caule, da casca. A lavanda, que é um óleo essencial bem conhecido, ele vai atuar na proposta relaxante, na proposta de trazer essa calmaria, isso porque ele é considerado um ansiolítico natural. A forma aromática onde você inala um óleo, as micropartículas são captadas pelo seu sistema olfativo e são enviadas para o seu cérebro, atuando diretamente no sistema límbico, onde controla suas emoções e comportamentos. E dessa forma aromática vai auxiliar no equilíbrio do estresse, da ansiedade e vai te trazer ainda mais equilíbrio. A parte respiratória, onde normalmente pessoas apresentam limite, um resfriado, os óleos essenciais de hortelã e eucalipto são incríveis. E na parte tópica, você precisa sempre utilizar uma base carreadora. O óleo vegetal que faz parte desse universo da aromaterapia, você vai utilizá-lo juntamente com os óleos essenciais, em um percentual correto e acrescentando sempre algumas gotinhas do óleo essencial. E dessa forma você pode fazer uma auto-passagem, você pode fazer também umectações capilares. Com tantos benefícios e aplicações, os óleos essenciais continuam a fascinar e ajudar pessoas ao redor do mundo, oferecendo uma alternativa natural e eficaz para diversos problemas de saúde e bem-estar. Tá vendo, gente? Que bacana, né? E a Elie tá aqui também pra esclarecer nossas dúvidas, e aí vamos lá, já tem várias. Como que funciona, Elie? Qual é a forma correta, se tem uma forma correta, da gente tá consumindo, tá utilizando os óleos essenciais? Tá, tem três vias de uso, né? A via aromática é a mais conhecida, né? Em que, através do olfato, há uma ativação direta do sistema límbico localizado no cérebro. Por isso que existe essa comunicação. Em virtude dela, ela é tão eficaz para situações de estresse, de ansiedade, né? Pra promover relaxamento. Então, através da via aromática, a gente consegue esse benefício, né? De aliviar. E é rápido ali? É rápido o alívio, né? É a via mais conhecida. E a gente pode utilizar diretamente nas mãos, né? Logicamente, não óleo puro. Não é indicado a gente utilizar o óleo puro em contato direto com a mão. Então, diluição em óleo vegetal. Através de difusores... Então, todos tem que diluir? É indicado diluir? Todo óleo essencial deve ser diluído, tá? Quando aplicada a pele. Tem óleos dermocáuticos, altamente corrosivos. Então, tem que ter essa cautela. A lavanda não é tanto, né? Mas, mesmo assim, é recomendado. Pode causar alergia. Então, tem que ter toda essa recomendação. Outra forma de uso, né? Através da via aromática, é através de difusor. Aqueles difusores ultrassônicos que a gente percebe uma névoa. E a gente pinga umas gotinhas de óleo dentro da água, né? Acaba consumindo um pouquinho mais de óleo essencial. Tem os difusores de tomada, né? Que a gente também pode utilizar. Só que nunca utilizando o óleo essencial puro na tomada. Também diluído. Porque ele pode queimar e você perde o teu óleo essencial. Sempre diluído. Você coloca o difusor na tomada e aplica umas 5 gotinhas mais ou menos de óleo. Complementa com a água e deixa aquele óleo essencial difundir no ambiente, né? A outra forma de uso é a via tópica. Em que a gente faz a diluição do óleo essencial em um óleo vegetal carreador, né? E aplica na pele, né? E aí, aplicando na pele, a gente tem a difusão do óleo através da corrente sanguínea. Pra gente obter os benefícios que a gente quer obter. Por exemplo, você utiliza um óleo essencial de cipreste, né? Esse óleo essencial, ele é bem indicado pra problemas de má circulação. Então, pra retenção de líquido. Utilizo muito ele em consultório, né? Junto, combinado com os óleos cítricos. Pra fazer massagens, ele. Pra fazer drenagem linfática, por exemplo, né? Entendi. Gosto muito da associação dele com os cítricos. Porque os cítricos, né? Laranja, bergamota, limão, eles já são naturalmente auxiliares na questão da redução de retenção de líquido, né? Entendi. Com cipreste, a gente aumenta, potencializa o efeito. E a gente pode ingerir o óleo essencial? É uma terceira forma de uso, a ingestão via oral. Porém, tem que ser feita com muita cautela, né? Porque quando você faz a ingestão, há uma metabolização hepática. Então, pessoas, por exemplo, com problemas já no fígado, né? Então, se o óleo essencial vai ser metabolizado via hepática, né? Pelo fígado. Então, já tem restrições. Outras pessoas mais sensíveis, né? Com aparelho digestivo comprometido. Por isso que o uso indiscriminado, banalizado, feito de forma aleatória. E foi o que aconteceu, né, Eli? É bem complicado. Recentemente foi o que aconteceu. Essa banalização, né? E a forma errada de usar os óleos essenciais. Por isso que muitas pessoas acabaram tirando ele da sua vida, né? Não utilizando novamente. Pode ter acontecido algum tipo de intoxicação e daí você... Isso. Né? E como foi que você usou? O que você fez de errado? Então, tem que ter esse alerta. De preferência, sempre, na verdade, ser prescrito por um profissional, né? A via oral, principalmente por profissionais da área médica. Temos médicos, né, dessa parte integrativa, médicos, né? Que cuidam da saúde integrativa, de preferência, recomendados por esses profissionais. Ou aromaterapêutas já especializados, experientes, né? Em recomendar dessa forma. Mas tem todo um estudo, uma análise do paciente antes. A gente pode perceber que tem uns que são puros, né? Esse aqui é somente de alecrim. E tem uns aqui que ela trouxe pra mim te ver. Esse aqui é o balance, que eu sempre uso. Que são mix de óleos essenciais. Qual a diferença, Eli? Ele é um blend, né? Que a gente chama, é uma mistura de óleos essenciais. Então, um dos óleos essenciais presentes aí no balance, por exemplo, é a lavanda, né? O olíbano, né? Fora outros óleos. Por que misturar óleos? Porque a gente aumenta o poder de ação do óleo. Ah, é? Então, é diferente eu usar a lavanda, só a lavanda, e utilizar a lavanda misturada, olíbano, a camomila romana, outros óleos também calmantes. Então, aumenta o poder calmante, relaxante, né? Do óleo essencial. Então, óleo bem mais potente, né? Nesse sentido. Então, os mix, eles são mais potentes do que o óleo com uma só essência. Isso. Exatamente. Não, ratão é que me acalmando. É maravilhoso. Quais óleos que a gente pode ingerir? Tem, assim, alguns específicos? Tem óleos específicos, né? Porque, assim, tem óleos um pouco complicados até pra gente passar sobre a pele mesmo. Como eu falei, existem óleos dermocausticos. A canela é um exemplo. O cravo é outro. O tomilho também. Então, imagina esses óleos, se eles já têm todo um critério, né? Pra passar sobre a pele, imagina pra ingerir. Mas existem formas, né? De ingerir tomilho, de ingerir canela, né? Porém, com cuidado, existem cápsulas, né? Específicas em que esse óleo, ele é depositado dentro dessa cápsula e você faz a ingestão assim. Não é pingando óleo essencial dentro da água, dentro do suco, né? Não é dessa forma como, habitualmente, a gente viu há um tempo atrás ou ainda vê. Ainda vê. Então, é bem complicado, mas existem os óleos. Você trouxe aqui uma ferramentazinha que muitas pessoas usam. Enfim, geralmente, estão aí cheirando. Funciona? Eu não sei se a pergunta correta é essa, né? Essa é uma das formas de uso da via aromática. Eu falei que a gente pode pingar o óleo essencial diluído aqui na palma da mão, fazer a inalação direta. Existe essa outra forma, o inalador pessoal. Existe também, aqui tem um algodãozinho aqui dentro. Tem um algodão onde a gente remove aqui embaixo, tira o algodão e pinga o óleo essencial. E aí, você pode levar dentro da bolsa. Isso aqui dura muitos dias, né? Pra você fazer uso sempre que houver necessidade. Existe a forma tópica, esses rolons, né? Também. Em que você, na verdade, aproveita os benefícios das duas formas. A forma tópica, né? Quando você passa o óleo essencial na pele, ele é absorvido e vai pra corrente sanguínea. E eu quero cicatrizar uma feridinha, eu tenho uma lesão aqui. Eu já aproveito essa forma de uso. E a forma aromática também já me ajuda. Tem um lugar correto pra passar, Elie? Os olhos? Não tem um local, um local em específico, né? Sim, não tem um local em específico. Mas para, por exemplo, eu quero me aproveitar através desse rolom dos efeitos viaromágicos. Eu posso aplicar aqui nos pulsos, né? Aqui atrás, da orelha, né? Eu tava passando sem orientação, que seja claro. Sem orientação. Eu tava pegando o balance, né? Fazia assim, porque sempre fica com a tampinha molhada. Desculpa, aqui tava botando bem aqui. É correto ou não é? Tô até botando aqui, ó. É correto. Posso colocar aqui? Vou continuar. Bota aqui. Existe o colar difusor também, que é bem... Hoje em dia já é mais comum, mais frequente, normal da gente encontrar, né? O colar difusor, ele tem uma aberturinha onde você coloca um algodãozinho. E aí pega o óleo essencial, fecha. Isso vai... É, e o óleo ele vai difundindo ao longo do dia. É bem interessante também. Para quem quer começar a usar óleos essenciais agora, que nunca usou óleos essenciais, como começar? Como indicar para alguém que ainda não teve essa experiência? Quem nunca utilizou óleo essencial na vida, é extremamente recomendado procurar um profissional especializado, né? Para indicar, né? Que tipo de óleo essencial mais indicado, a depender dos objetivos, da necessidade ali do paciente. Começar com óleos essenciais, de preferência um pouco mais, né? A menos, mais tranquilo, mais conhecido, por exemplo, para tratar de funções emocionais é a lavanda. Eu gosto sempre de começar com eles, ao invés de começar diretamente com blends, né? Por quê? Uma pessoa que chega com o objetivo de relaxar, né? De tratar, de aliviar uma ansiedade, ela... Eu posso começar com a lavanda e de repente já tem um benefício só com a lavanda. Se eu não consigo nesse primeiro momento, benefício nenhum, o paciente usa. Ele fala, não encontrei, não procurei esse benefício, mas não consegui. A gente pode preparar um blend, que tem uma ação mais potente, e ver se de repente o paciente pode se beneficiar mais do blend do que do uso sozinho da lavanda. Entendi. E assim, é como medicação mesmo, né? Você não pode prescrever, sair prescrevendo de forma livre, né, Elie? Exatamente. O alecrim, por exemplo, não é modinha, mas muita gente sofre de queda capilar, tem dificuldade para crescer o cabelo. O alecrim é muito conhecido por essas propriedades. E quando você utiliza os óleos essenciais no couro cabeludo, você tem que ter uma preocupação maior, porque é uma região sensível, né? Então tem uma diluição correta, né? Pegar o óleo essencial e aplicar gotinhas, né? De forma indiscriminada, numa pequena porção de óleo vegetal, né? Você tem uma concentração que tem que ser respeitada. Geralmente uma gotinha para cada 10ml do shampoo neutro ou 10ml de óleo. Às vezes a gente acha que é pouco, mas é o que é recomendado. E aí você pode utilizar até uma misturinha. Eu quero alecrim, quero melaleuca e quero ilang-ilang. Cada um vai ter uma finalidade. O alecrim vai estimular o crescimento, a melaleuca vai promover uma distringência, redução da oleosidade ali no couro cabeludo, por exemplo. E o ilang-ilang vai contrabalançar essa distringência e vai promover uma hidratação. Eu posso utilizar melaleuca no lugar do cedro. Se o meu cabelo é fraco, tenho tendência à queda ou à quebra e quero fortalecer. O cedro já é interessante. Então essas misturas, esses blends, vão de acordo com a necessidade. Gente, são inúmeros óleos, inúmeros blends, que são mix de óleos essenciais. E assim, por experiência própria, de utilização, eu amo trazer dicas de terapias integrativas para vocês. E o óleo essencial vem como uma. E pode ser aliado a outras também, como uma massagem, uma drenagem, como você pontuou. Uma massagem relaxante. Uma massagem relaxante. Um escalda-pés. Um escalda-pés. Com óleo de quê ali? Óleo de lavando, óleo de cedro, né? Tem o ilang-ilang, o gerânio. São óleos que podem trazer um relaxamento? Relaxamento. Olha só, gente. Alívio de tensão. Tá aí. Todo mundo hoje em dia anda com essas tensões, né? O que está acontecendo com o mundo, gente? O estresse. Todo mundo vive estressando. Não é, gente? Meu Deus. Correria. É a correria, né? É saber administrar. Semana passada a gente até falou aí sobre essas metas aí. Aí tem gente que não consegue atingir as metas, aí se estressa, né? Acaba fazendo coisa demais. Vamos dar uma pausa, né? Vamos começar a olhar para si. Fazer algo que possa te proporcionar um bem-estar. Trazer uma melhor qualidade de vida. É a dica da segunda-feira para você que está nos acompanhando nessa manhã. E é o que eu desejo também para você, porque eu também desejo para mim. Então, me desejo bem e desejo bem para você também. Queria só lembrar uma coisinha muito importante. Por favor, Aline. A gente está aqui falando de aromaterapia, óleos essenciais. Lembrar sempre que essa é uma terapêutica complementar. Nunca substituto a medicações. Então, paciente que sofre de ansiedade, depressão, outras doenças, né? A gente não está aqui falando que o óleo essencial vem para substituir. É sempre para complementar. Então, jamais isso aqui vai vir no lugar de qualquer medicação, tá? Então, sempre é muito recomendado acompanhamento médico. É um complemento, né, Elie? É um complemento do que você já faz junto aos seus medicamentos e o acompanhamento do seu médico. Não é? Bom, Elie, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje, trazendo essa dica mesmo. É uma dica muito boa, tá? Para vocês que estão nos acompanhando nessa manhã. Se não conhece, convido você para conhecer. Pode seguir o Instagram da Elie, tá bom? Ela te apresenta que esse mundo de óleos essenciais, que é sensacional. Uso todos os dias, né? Enfim, não vivo sem uma lavanda. Tem até um meme, né? É uma gotinha e depois a gente se cobre de lavanda. Que é para poder dar o efeito, porque a correria me estresse no dia a dia. Como tem outros aqui, óleos também, que podem trazer uma melhor qualidade de vida para você. Se você está passando por alguma enfermidade. Acho interessante você complementar ainda mais o seu tratamento com óleos essenciais. Vale a dica, né, Elie? Isso aí. E mais uma vez, não deixando de usar a sua medicação e o que o seu médico passou. É um complemento aos óleos essenciais para trazer uma melhor, como outras práticas integrativas existem. Ok? Elie, obrigada. Sensacional sua participação aqui junto com a gente, falando um pouco sobre os óleos essenciais. Você pode rever a nossa matéria, tá bom? Aí no nosso canal do YouTube. Vai lá, acessa, comenta, curte, compartilha.